E aí, você que está assistindo o meu canal, este aqui é a Irritada e eu sou a Bianca Lobitzki. Tudo bem, gente? Torço pro Brasil nas Olimpíadas, independente do esporte que for. Nós precisamos apoiar nossos atletas, tá ok? Digo porque sou atleta, fui atleta, joguei handball a minha vida inteira. Joguei basquete na época da escola, joguei um pouquinho de vôlei, joguei futsal na época da escola. Mas, handball mora no meu coração. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Vem fazer parte do grupo da Família da Irritada e dos VTK. O link do Discord está aqui na descrição, por favor, se inscreva. Eu sou legal, às vezes não, mas eu sou. Estou aqui no Instagram, é tireidocupesquisas, tireidocupesquisas. Tem algumas coisas aqui que são, tipo, ideias que a pessoa tirou da onde? Da cachola dela, não sabemos, tá bom? Estamos aqui no primeiro, é a Terra plana. Na verdade, gira a 1.700 km por hora. Isso dá a ilusão de que a Terra é redonda. Se isso fosse verdade, só já teria apagado. Pois a Terra abandaria e faria o fogo apagar. Fala, Felipe Reti, o cocum do rap, o avejante do verso brasileiro. A cola tem nada da alvenaria. Quer dizer que para sair do tráfico agora, só basta o cara ter 35 reais para fazer marmita, né? Para comprar 1 kg de feijão, 1 kg de arroz e meia dúzia de banana e 3 bandeiras de couve. Para fazer 18 marmita de meio quilo. Em conta da desgraça, é essa a coringa de Diária de Lento. 18 marmita de meio quilo dá 9 kg. Feijão e arroz tem 2. Que banana transforme é essa aqui? Meia dúzia de couve vai dar 7 kg. E o gás é energia, entrega. Paga com o quê? Com o vazio da sua mente. É bufô fedendo aí, vô homem. Mas você tá brava? Realmente não tem muita lógica não, mas... Tiro da onde essa ideia? Não sei. Minha vizinha uma vez me disse, sabe de uma coisa? Sempre quis cultivar tomates regando com água salgada. Assim eles já ficam salgados na hora de comer. É tão genial quanto regar banana com leite a fim de espremer vitamina quando ela estiver madura. É verdade. Ministério em Cristo vencendo o ateísmo. O povo de Deus não comam miojo. Miojo na verdade é um codinome para medusa. Mas que porra é essa? Uma demônia ateia feminista que queria transformar todos os homens em estátua de pedra. Porém encontrou um homem cristão que cortou o pescoço dela. O miojo que você come é inspirado em seu cabelo. Quem consome esse tipo de produto corre risco de virar ateu e feminista. Preguiça. Alguém sabe o mantra ou download de Teta Healing para o corpo ter mais curvas? Quero aumentar músculos e seios. Obrigada. Sim, me mande. Foto de biquíni hoje é rir. Ou livre para avaliar. Todo dia diga. Eu ativo o corpo perfeito. Eu mereço o corpo perfeito. Eu aceito o corpo perfeito. Eu ativo o corpo perfeito. Eu mereço o corpo perfeito. E eu aceito o corpo perfeito. Eu estou tendo músculos que estou malhando. Estou trabalhando os meus músculos. Mas os meus seios, amor. Muito difícil. Porque eu já não tenho. Para eu ter aqui, só silicone. Mas tudo bem. Cada um com a sua ideologia. G1, portal de notícias da Globo. Aos 3 anos, menino prodígio fala inglês, toca teclado e faz cálculos matemáticos. Porra. Eu tenho 21 anos e não sei nem o que é prodígio. É aquele chocolate que tem coco ralado junto. Prodígio. Como é que é o nome desse chocolate? Choquito? Nossa, comenta. Essa merda de prodígio ficou na minha cabeça. Agora eu não consigo lembrar o nome do chocolate. Cientista diz ter inventado pílula que mata a sede. Segundo o renomado cientista, basta a pessoa tomar uma pílula com dois copos de água gelada. Que a pessoa mata a sede na hora. Hum, é mesmo? Gente, água também mata a sede, ó. Isso aqui também, pelo Marcelo da Web TV Brasileira, se chama caráter. Beba caráter, ó. Tome caráter. Além de ficar com a sua cutis hidratada, você vai ter um pouco mais de caráter na sua vida medíocre. Não importa quanto tempo passa essa edição... Hã? Não importa quanto tempo essa edição do BBB faça, eu sempre vou dar risada disso. Em Alfinetada, no Pyong, que entrou no programa sabendo que perderia o nascimento do filho, Lais Lani diz que jamais perderia o nascimento do próprio filho. Até se você estiver desmaiada, você estará lá. Mas ela estava dizendo isso, se ela fosse um homem, jamais perderia o nascimento do próprio filho. Mas venhamos e convenhamos. Na sociedade que vivemos hoje, a maioria dos homens não ligam pra isso. Eles querem transar, não é mesmo? Eles não querem procriar, eles querem ter contagens de quantas mulheres eles pegaram no mundo inteiro. Silas Malafaia. Aguardem, no final da história vamos ver quem está com razão. Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão. E a imprensa que tem produzido pânico no povo. O tempo vai dizer. Na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram. Todos com problemas de saúde. Ninguém abaixo de 30 morreu. Olha, muito difícil. Ele tirou aquela porra do cu, não é possível. Olha a velocidade do trem e a velocidade das árvores. Era melhor ter ido de árvore. E a árvore nem gasta gasolina, como comentaram ali. Era melhor ter ido de árvore mesmo. Grupo onde fingimos ser idosos confusos com tecnologia. Misericórdia, Deus. Cuide de nossas crianças. Neide cancela o meu pedido de Renil Davon. Criança de 9 anos desaparece após... Minha mãe tinha e eu usei quando eu tinha 10 anos de novo. Essa mulher criou a teoria de que as vacinas estariam implantando microchip. E aqui eu vou procurar, dá pra sentir perfeitamente... O meu celular fica intacto no braço. Meu celular é pesado. Porra, suor gruda no braço, caralho. Eu não tenho, eu não tomei vacina. Por isso que eu não tô aprendendo aqui. Então tá bom. Sim, seus problemas acabaram. Evite gastos... Eu não sei ler. Não tô sabendo ler. Seus problemas acabaram. Evite gastos com academia, batata doce e frango. Adquira já o seu Shepex. É uma boa, hein? Vou comprar pra mim. Porque eu ainda tô com uma pancinha. E o esporte que tá perdendo de 14 a 1 pra um time chamado De Julho. KKKKK. O Google. Esporte Recife 1 e 1 4 De Julho. Ai, meu Deus. Não, mas não é difícil. Quer dizer, é difícil. É difícil sim, é difícil sim. Se na China já é amanhã, eles sabem o que aconteceu ontem. Se na China já é amanhã, então significa que amanhã vai acabar primeiro. Quando o mundo estiver acabando aqui, a gente vai pra lá onde já vai estar acabado. Ai, a gente não morre aqui. Caralho, o maluco é brabo. Eu tô entrando muito nessas paranoias, gente. E olha que nem tá tão... Meia-noite e 55? Enquanto a foca, meu computador tá com a bateria ruim. 11. Gente, eu tô na China. Meia-noite e 55 que tá sol lá fora. Leite materno produzido por mães vacinadas tem anticorpos contra 19. Diz estudo. Isso é bom mesmo. E nos permite dizer que a cura não está unicamente em laboratórios. No qual de longe imita o que já é espontâneo pelo criador. Semana passada surgiu um notebook do nada na mesa do rapaz que trabalha comigo espontaneamente. Tem dúvida sobre como crescer no Insta? Deixa aqui. Harmonizar o rosto ajuda? Sim, se você for observar o logotipo do Instagram, ele é mais quadrado. Então, o próprio aplicativo, a própria plataforma procura por usuários que tenham o rosto mais quadrado. Minha, me dá uma fraqueza. Dente de megalodon de 2,6 milhões de anos. Como que ele tem milhões de anos se a Terra só tem 2021 anos? Porque ele ficava no mar, não na Terra. E o mar fica onde se não na Terra? No céu, por isso não chove. Porra! Nosso mundo tem 2021 anos porque começou a contar depois da morte de Jesus Cristo. Eu não consigo levar isso a ser. A Pfeiser acaba de divulgar uma nova declaração para investidores citando que eles fecharam um acordo com a Microsoft para integrar seu chip de processador Pluton para reduzir os sintomas associados à vacina. No comunicado, afirma-se que os receptores da nova vacina esperem redução de fadiga, redução da dor e aumento de consciência. Me dá uma vontade de chorar. Isso seria a cara da minha mãe divulgar essa porcaria no WhatsApp, gente. E porco é a pior coisa que você pode comer. A vaca e o porco nem são animais naturais. Me diz onde na natureza você encontra uma vaca. Se eu quisesse ver um gorila, eu iria para a selva. Se eu quisesse ver um urso polar, eu iria para o Ártico. Onde na natureza tem vaca? Não sei onde fica São Jerônimo, mas vou tratar de ficar bem longe desse lugar. São Jerônimo, 8 de fevereiro de 2021. Instrução normativa. Regulamenta o castramento de idosos a fim de organizar a vacinação nas quatro áreas de saúde. WTF? Tadinho dos velhos. Gente, os velhos não acordam cedo. Eles não saem de casa para poder cruzar na rua. Os velhos acordam cedo para sair de casa para ir para a loteria pagar a conta. Não precisa castrar os velhos. Precisa castrar esses novos aí que quer ficar dando pentada violenta em todo mundo. Promoção. No mês das mães. Na compra de três peças ganha uma rasteira grande. Eu não sabia que agora te cobravam para a vida te dar uma rasteira. Camas regenerativas que nos foi omitida. Porém, aguardem. Teremos grandes surpresas. Essas camas estarão para todos nós no mundo. Curo câncer em 2 minutos e 53. Já começaram a aparecer os primeiros arquitetos formados online. Lá no bunker que eu morava aqui em Barbacena. Antes desse apartamento que eu moro aqui com o Vinícius. Amor da minha vida. O interruptor de ligar e apagar a luz. E de ligar as coisas na tomada. Era dentro do box. Dentro do box do banheiro para tomar banho. E o pior. Era embaixo. Embaixo daquele negócio onde você coloca o sabonete dentro do box. Era aqui. Tipo assim. Aí você bota o sabonete aqui e escorre a água. E cai aqui. Aí você vai acendendo a luz e você morre eletrocutada. Não, eu estava lá internada. Eu vi os médicos falando. Tanto é que eu fiquei só um dia internada. Vamos ouvir. Um dia e meio internada. Por quê? Porque eu estava com o coronavírus. Ou com o covid. E o pessoal do coronavírus estava do outro lado da sessão que eu estava. Então assim. As pessoas que estavam com o covid. Que não era gravíssimo. Que nem eu estava no oxigênio. Graças a Deus. A minha respiração foi aumentando. Foi aumentando. Não abaixou mais. Então eles me liberaram. Por quê? Porque eu poderia pegar o coronavírus. Porque a minha anemia está arrepreendida. A minha imunidade estava muito baixa. Então eles me liberaram. Por quê? Porque o pessoal do coronavírus estava do outro lado. Aí lá eles estavam ficando. Esse vídeo já perdeu a monetização. Tem o covid-19. Que vai aumentando. A 20, 21. Que nem o marido da sogra da Jennifer. Estava com o covid-23. Então ele vai subindo os graus até chegar no coronavírus. Que nem o marido da tia. Ai, eu estou passando mal. A gente teve o covid-23. Então ele fez o tratamento, isolamento. Tomou aquela bateria de remédio e tudo. Aí voltou de novo para o hospital. Aí fez os exames. Qual que eu tive? Só que ele está ainda tomando os remédios. Então assim, ele vai chegando. O E-23. Vai aumentando até virar o coronavírus. Que aí já onde não tem mais jeito. Então por isso que eles me liberaram de lá o mais rápido possível. Para mim não ser contaminada com o coronavírus. Eu também pensei que o covid... Por que você fala assim? Que o covid e o coronavírus era um só. Mas não é. Lá no hospital, lá que eu estava, lá no policlínica, lá. Ele estava escritando lá. Então por aí, é desse jeito. Vem o covid e conforme o covid vai virando o coronavírus. Ele vai aumentando os graus. De que nem tem o 19, vai chegando acho que até o 30, é o 35. Caraca, 35? Tem que matar uma porra dessa. Usem máscara sempre. Lavem a mão com sabão. Mas se você estiver na rua, essas coisas não tem sabão. Então você usa álcool em gel. Não esqueça de usar máscara. Porque você pode pegar a corona 35 pelo caso. O covid é o primeiro e depois tem, sei lá. Não lembro. Não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo.